Hoje é dia de fazer mais uma manutenção no meu canteiro de morangos, que tá muito bonito, porém ele parou a produção, porque já faz dois meses que eu não faço nenhum tipo de adubação nele. Eu vou aproveitar e fazer uma limpeza nos pezinhos com cuidado, vou olhar cada um deles, fazer a retirada dessas folhas que já estão amarelas, observar se não tem nenhum ataque de algum bichinho, tem que fazer essa manutenção de vez em quando neles. Aquela parte de lá ali, eu já fiz toda a limpeza, tá ficando assim, retirando todas aquelas folhas velhas, principalmente as folhas que já estão secas. A terra abaixou bastante, então agora eu vou fazer uma cobertura, colocando mais um pouco de substrato misturado com terra. Assim que eu terminar de finalizar essa aqui, que ainda é uma moita que tá bem bagunçada, como o sol já tá querendo pegar aqui nessa parte, eu vou deixar pra fazer a adubação bem de tardezinha. Olha, ainda tem alguns pezinhos produzindo, mas por conta da falta de adubação, eles estão bem miudinhos, bem mirradinhos. Mas já dá pra ver os pezinhos, essa limpeza é muito importante de vez em quando, pra não ficar abafado. E eu achei em alguns galhinhos, várias coxonilhas, até mesmo no miolinho das folhas. Então tem sim que fazer uma limpeza de vez em quando no canteiro. Mas tá muito bonitinho o meu canteirinho de morangos. Em breve voltarei mostrando a nova produção depois dessa limpeza e depois de começar a adubação novamente no meu pequeno canteiro de latas de morango.